Aqui no Hospital São Lucas, após o aumento dos números de pessoas contaminadas, a estrutura passou a preocupar, a exemplo do que ocorre em outros hospitais convenhados aqui na região. De acordo com o diretor clínico, Cleberson Galvã, nesta quarta-feira houve diminuição na ocupação dos leitos de enfermaria, mas a UTI está com ocupação de 100%. Essa semana dos 12 leitos, hoje nós estamos com 3 apenas ocupados. Agora a UTI é diferente? É, a situação da UTI é bem mais crítica. A UTI dos 5 leitos contratados no São Lucas, os 5 estão ocupados e na policlínica a situação me parece semelhante. O grande problema dos pacientes em CTI é a baixa rotatividade. Esses pacientes internos e ficam por um tempo longo. No início da semana, na segunda-feira, o Hospital São Lucas chegou por 12 horas a fechar a emergência, sem receber nenhum paciente, porque estávamos com 2 pacientes em ventilação mecânica por Covid. Foram alocados, com uma ajuda importante do governo do estado, em nome da... Até quero aqui agradecer ao Nezelo, ele conseguiu colocar esses pacientes para nós em outras instituições. Outro problema que também preocupa os outros hospitais são os funcionários com a Covid. Aqui no São Lucas, nesta quarta-feira, são 29 afastados por causa da doença. Esses servidores, eles trabalham em mais de um hospital, geralmente trabalham nos outros hospitais, trabalham no próprio município. E quando um servidor desse é infectado, que ele é afastado por 5, 7, 10, 14 dias, o problema na escala acontece em mais de uma instituição. Esse que é o grande problema. Você tem esse problema hoje na instituição? Hoje o Hospital São Lucas trabalha com... De 8 a 10% dos servidores estão afastados ou por contato ou por Covid confirmado. Quero ressaltar aqui que uma porcentagem grande desses servidores, eu te diria que mais de 50%, o contato não é hospitalar, entendeu? Esses pacientes, essas pessoas, esses servidores, eles têm a vida normal, igual a gente. Eles têm família que entra em contato, eles têm uma vida fora da instituição. E aí E aí E aí Obrigado.